Olá gente linda, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Bem-vindos a mais uma receita aqui para o nosso canal, o canal é de culinária. Sejam muito bem-vindos os que estão chegando, os que já estão comigo desde o começo. Beijo no coração de cada um. Hoje eu quero partilhar com vocês uma receita deliciosa, muito simples e fácil. É uma receita saudável, é umas tortinhas de vegetal. É, fica uma delícia. É muito simples de fazer, com poucos ingredientes e rapidíssimo. Mas antes, se você não é inscrito no canal, se gostar do conteúdo da Leda Zani, deixe uma inscrição legal aí, ative o sininho para você não perder nada das minhas notificações. E deixe aquele joinhinho maroto, ele fortaleceu o nosso canal. Aí agora, vamos apresentar a nossa receita de hoje, que é uma delícia. Bora lá comigo? Para essa receita, eu vou usar, ó, uma abobrinha cortadinha. Aqui está cortadinha. Uma xícara de brócolis. Eu estou usando esse brócolis aqui, ó. Só as florzinhas, tá? Que a gente usa. Vou usar uma cebola cortadinha. Uma cenoura média cortadinha. Duas farinhas de aveia, colher de sopa de aveia. Dois dentes de alho e uma colher de azeite. Sal a gosto e pimenta branca, uma pitada. Aqui eu tenho orégano fresco e cebolinha fresca. Queijo parmesão. Nós vamos, ó, parmesão não, maçarela. E dois ovos. Minha rua é barulhenta, tá gente? Já falei. Aí nós vamos colocar aqui na panela. Eu vou colocar o alho e a cebola. Ó. O alho e a cebola já está fritinho. Vou colocar a cenoura. A abobrinha. Vou colocar os vegetais aqui. Vou deixar eles murchar por uns 10 minutos, tá? Vou colocar o brócolis, ó. Depois dos ovos vegetais, é preferente de vocês, tá? Sal e pimenta. Aí vou deixar esses vegetais aqui por uns 10 minutos. Pra eles ficarem mais macios. Pra gente dando continuidade a essa delícia de receita. que fica essas tortinhas de vegetais. Vocês vão lá amar. Vou deixar aqui por 10 minutos, tá? Aí, pessoal. Os vegetais, ó. Estão bem murchinhos. Passados 10 minutos. Eu vou reservar eles aqui. Que eu vou fazer aqui, ó. Uma misturinha aqui, ó. Com os ovos, ó. Vou misturar aqui, bem misturadinho os ovos com aveia, tá? Vocês podem usar outro tipo de farinha também, se vocês quiserem. Eu que gosto de aveia, pra ficar mais saudável mesmo. Ó. Vou misturar bem misturadinho isso aqui. Ó. Fica muito boa essa receita. Faz que vocês vão amar. Ó. Tá bem misturadinho os dois, ó. Aí, eu vou despejar aqui os legumes nessa misturinha. Os legumes também estão mais pra morninho, tá? Não tá quente, não. Deixei ele esfriar um pouco. Ó. Vou misturar aqui, bem misturadinho. Tá misturadinho. Ó. Bem misturadinho, tá vendo? Ó. Tá vendo como que é fácil e simples? Vou colocar aqui, ó. Um cheirinho verde. Ó. Ó. Aí, já está bem misturadinho. Eu vou pegar essa mistura. Ó. Aqui, eu tenho essa forma aqui, ó. Ela tem seis quadradinhos. Eu vou encher essas forminhas aqui. Ó. Vou colocar aqui no fundo. Está untada com azeite, tá, meus queridos? Eu untei com azeite. Aí, eu vou colocar o queijo, ó. Aqui. E vou colocar mais misturinha, ó. Tá vendo? Eu vou fazer isso com todas elas. Vou encher mais uma, pra vocês verem, ó. Vou colocar queijo. Ó. Mais misturinha. Assim, eu vou fazer com todas elas, tá? Até acabar a massa. E eu mostro pra vocês depois, tá? Aí, pessoal. As tortinhas, ó. Rendeu seis tortinhas, tá vendo? Eu coloquei aquela massinha todinha aqui. Agora, eu vou levar pro forno. 180 graus. Já está aquecendo. Deve levar uns 30 minutos. Pra elas ficarem no pontinho. Pra gente degustar junto. Tá bom, meus queridos? Beijinho, tá? Aí, meus queridos. Passou o tempo de forno. 30 minutos. Eu espetei esse palitinho, ó. Tá vendo? Elas estão maravilhosas, ó. Ó. Bem assadinhas. Ó. E olha como ficou lindo. Aí, agora, eu vou esperar esfriar um pouquinho. Pra gente desenformar nossas tortinhas. E eu vou mostrar pra vocês o resultado final dessa delícia de tortinha. Que fica maravilhosa. Vou esperar só um pouquinho pra esfriar um pouquinho. Tá bom, meus amores? Aí, pessoal. Elas já estão morninhas. Já dá pra tirar da forminha. Eu soltei com a ajuda dessa faca. Porque essa forminha aqui, ela é antiaderente e está untada. Essas forminhas aqui, é aquelas de cupcake, tá? Que são maiorzinhas. Mas vocês podem fazer nas forminhas que vocês quiserem. Olha só como fica as tortinhas. Que coisa mais linda. E deliciosas. Facílimo de fazer. É por isso que eu tô passando pra vocês. Porque é uma delícia mesmo. Receita deliciosa. Pros amantes de dietas. Ó. Olha só. Que coisa mais deliciosa que fica isso. Estão vendo? Não tem segredo de fazer essas tortinhas. Que é muito simples e fácil. Vocês podem fazer com legumes que vocês quiserem. Eu fiz com esses. Que eu prefiro esses. Mas vocês fazem com o que vocês quiserem. Que fica delicioso também. E agora. Eu vou cortar aqui. Pra mostrar pra vocês. A delícia que fica por dentro. Essas tortinhas. Só que tá pelando, tá meus amantes? Ó. Olha aqui. Eu ia até cortar com a mão. Mas não deu por conta que tá muito quente. Olha só. Olha. Olha aqui. Que delícia que fica isso. Muito bom. Agora eu vou provar aqui. Que é a melhor hora. Que eu amo essas tortinhas. Eu faço muito aqui em casa. E fica deliciosa. Deixa eu ver. Hum. Delícia meus amores. Faz aí na casa de vocês. Que vocês vão amar. Muito simplesinha. Faça uma delícia. Tempê. Delicioso. Hum. Muito bom mesmo. Não dá vontade de parar de comer. Obrigada a todos vocês, tá? Por sempre estar aqui comigo. Me prestigiando. Amo vocês. Deus abençoe cada um de vocês. E os familiares também. Até o próximo. E tchau. 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 Tchau.